Bem-vindos ao canal Cheshadrezadrez, trazendo hoje aqui, rodada 4 do torneio de pontos corridos da Basp. Eita galera, vocês viram o fiasco que foi? O meu jogo passado? Nossa! Já dando spoiler aí pra quem não assistiu ainda, eu perdi pro Luiz Horácio, se você quiser ver como foi. Mas, porém, contudo e entretanto, como diria Rafa Chesh, a gente teve um desfecho muito bacana dessa partida. E assisti lá pra você ver, curti esse final. Eu já tava perdido mesmo, então eu deixei acontecer um final bem instrutivo, um final bem bacana. Esse foi meio que o spoiler aí, tá certo? Hoje estamos aqui, ó. Resolvi não aparecer em imagem pra me concentrar mais. Eu acredito que esse fator também de ter que olhar pra câmera, ter que falar com a câmera, teve um peso também na minha desatenção. Então, já é difícil jogar e falar. Eu resolvi não aparecer pra tentar me concentrar mais. O adversário de hoje, eu sou freguês demais do Jorge Fernandes. Então, já vamos mandar o desafio aqui. Fernandes Jorge já tá online. Eu falei as três rodadas dessa aqui. Se eu conseguir um pontinho aqui, já tô saindo no lucro. Luiz Horácio, infelizmente, não consegui oferecer nem resistência. Eu fui tentar jogar rápido porque eu sofri muito nas duas primeiras partidas. Ganhei uma por dois milésimos e perdi a segunda por dois milésimos. Então, fui tentar jogar rápido e entreguei peças, assim, entreguei o jogo, assim, logo no começo. Então, foi... vou tentar ter um pouquinho mais de atenção. E partidas contra esses caras mais fortes, elas não se... Uma coisa que eu fiquei refletindo depois. Essas partidas, elas não são definidas, assim, por golpes, né? A gente, às vezes, tenta fazer aquele golpinho, alguma coisa. Então, partidas mais difíceis, assim, galera tipo o Luiz, o Jorge, o Marcos, o Manuel... A gente tem que tentar levar pra aquele final que você consegue aquele peãozinho de vantagem no final que vai te dar a vitória. Então, é decidido no detalhe. E o Jorge aqui, eu tô... Na última partida que eu tive contra ele no Se Vira nos 30, faltou tempo aqui, eu consegui uma virada histórica aqui, mas faltou tempo pra fazer o arremate, né, da partida. Então, vamos mandar aqui o desafio, o jogo de pretas hoje. Vamos lá. Ufa, o modo tensão aqui já tá... Já tá ativo, tô tenso demais, galera. Quando tem esses jogos... Esses jogos, assim, eu fico muito tenso, fico muito... Mesmo que é um campeonato, assim, entre amigos, Não é aquela coisa, competição valendo troféu, valendo prêmio, né, dinheiro, essas coisas... Mas... De qualquer forma, eu fico tenso, ó. Temos 5 a 1 no placar geral. Então, bom jogo, Jorge. Deixa eu mandar um bom jogo aqui pra ele. Pode jogar. Ele perguntou aqui porque eu falei... Combinei com ele, né, que eu ia gravar esse vídeo falando com a galera, a introdução do vídeo. E... E aí, ele ficou na dúvida se podia jogar ou não, né. Então, vamos lá. Bom jogo, Jorge. Vamos nos concentrar agora aqui. Isso aí, galera. Jogando de pretas. Vamos lá. Vamos ver pra qual abertura ele vem. Eu acho que eu vou jogar com o E5. Eu tava pensando em jogar escandinava, mas... Escandinava é muito ruim, né, assim, num nível... Contra um cara, assim, de... Com todo respeito, Souza. Mas a escandinava dá muita iniciativa pras brancas, né. Então, eu não gosto muito, né. Posso jogar um dia, algumas partidas escandinavas, assim. A defesa escandinava, mas... Não é das minhas preferidas. Vamos lá. Eu tenho dificuldade contra a abertura italiana, né. Mas eu observei, eu estudei um pouquinho. Agora, faltando meia hora pra jogar. Eu sei que é errado você estudar em cima da hora. Que acaba não absorvendo os conhecimentos. Mas o Jorge tá jogando Rui Lopes. O Jorge tem jogado Rui Lopes. Eu fico muito na dúvida de como... É questão de estudo mesmo, galera. Tô precisando estudar demais aqui. Opa! Ficou off aqui o Jorge. Poxa, o que será que aconteceu? Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que estudar. Principalmente tem até no livro Meu Sistema. Eu tô com o PDF dele. Tem falando bastante da abertura italiana, né. Então, falta... Que estranho. O Jorge ficou off. Será que... Porque eu demorei pra fazer o E5 aqui? Vamos ver. Qualquer coisa a gente aborta essa partida aí. Deve ter acontecido algum problema. Vamos deixar o tempo empatar? Pra ficar justo? Vamos aqui, ó. Deixar o tempo empatar. Vamos mandar aqui pra ele. Deixar empatar o tempo. Aqui ele ficou off. Deve ter acontecido algum problema. Então, vamos... Vamos usar o Fair Play, né. Vamos jogar com um minuto a menos, então. Vai ser um jogo de 14 minutos. Eita, nós. Eu sofro bastante com o tempo. O ruim é que não quer crescimo, né. Mas eu vou... Vou propor isso para os próximos campeonatos aí. Ai, caramba. Vamos lá. Aqui já tá num tempo legal, né. Vamos lá. Empatou. Será que ele veio pra Rui Lopes? Vamos desenvolver aqui. Ah, eu não lembro agora se o melhor lance é Bispo C5 ou Bispo E7. Eu fico nessa dúvida cruel. Aqui, galera. Será que ele tá ameaçando... Tá ameaçando tomar aqui. Tá ameaçando dobrar meus peões também, mas eu acho que não tem nada. Vamos jogar assim, ó. Acho que deveria ter jogado com o Bispo mais ativo, né. Ah, calma. Calma lá. Vamos jogar com o Bispo aqui. Se ele vier com o Cavalo aqui pra D5, eu capturo... Ele captura a ameaçando meu Cavalo. Gente, eu tiro o Cavalo aqui pra... Opa! Ele já deu uma casa aqui pro Bispo, né. Ele quer... Se ele vier de voltar... Vamos jogar um pouquinho rápido esse começo. Uma pressãozinha chata. É bem teórico, né, esse começo aqui. Não sei se é uma boa desenvolver aqui. Fianqueto. Será meu Bispo ficar inativo, né? Vamos desenvolver aqui mesmo em E7. Vai jogar Torre 1, será? Fazer o Rock. Não sei se é uma boa tirar o Rei logo pra H1. Tirar dessa... Já buscou rupturas, olha. Vamos pensar um pouquinho aqui agora. Se eu tomo aqui, eu tô ajudando ele, né. Porque ele vai ficar... Vai capturar aqui... Vai ficar com a Dama bem ativa. Vai ficar com o Espião chato. Vamos ver outra possibilidade aqui. Se eu não capturo e ele avança... Eu vou ter que voltar meu Cavalo aqui pra B1. Ou pra B8. Será? Vai ficar estranho esse Cavalo aí, né. Ah, minhas peças estão amarradas demais. Se ele captura... Eu capturo... Capturo... Não tá acontecendo nada. Pera aí. Ah, ele liberou passagem pro Bispo aqui, né. Nossa. Vamos pra essa aqui, ó. Nem tava vendo isso. Ele queria trazer esse Bispo pra cá. Ah, já vai começar uma expansão, será? Vamos... Jogar aqui, de repente. Será que ele vai avançar esse Pião agora? Tem ideias de jogar aqui a missão do Bispo dele. Vai ser obrigado a voltar aqui. De repente eu tenho um posto legal pro Cavalo aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Será que ele vai... Vai capturar um passão? Vamos expandir aqui, então, né. Gostei desse... Opa. E agora? Pera, pensa lá. Pensa lá. Cavalo aqui, ó. Eu posso capturar de Bispo. Ou de Cavalo. O Cavalo vai ficar num posto legal aqui, né. Deixa eu ver o Bispo. Meu Cavalo volta a qualquer momento. A Torre pode dar suporte. Eu acho que de Bispo, hein. Tem essa, será? Aqui eu tô gostando da minha posição, só não tô gostando do tempo. Vamos pensar aqui. Trocar esse Cavalo, será? Esse Cavalo tá vindo pra cá. Não tem nada. Não tem nada. Vou trocar aqui o Cavalo, será? Tô pensando em voltar aqui. Trocar. Eu tenho essa. Pera. Trocou aqui. Tem um Captura. O Bispo Captura. A gente trocou as peças e... Acho que eu tô começando a pensar, a fazer besteira aqui. Pera aí. Vamos voltar esse Bispo pra cá. Ele tava ameaçando o meu Bispo. Vai querer trocar esse Cavalo? Será? Vamos deixar um Pre-Move aqui. Vamos ver aqui. Fico fazendo pressão aqui. Eu posso trocar esse Cavalo também. Era bom se ele trocasse de Peão, né. Ativou o Bispo dele. Esse Bispo quer vir pra cá, né. Que é um posto avançado aqui. É atacar. Vai pra esse Tático aqui, né. Atacar a Dama e o Cavalo. Vamos pra essa aqui agora, então. Não deixando ele aplicar esse... Golpinho baixo aqui, hein. Eu vim, Jorge. Ah, brincadeira. Vamos lá. Eu acho que a gente tá numa posição legal. Ele não tem esse Bispo por enquanto. Tampou o próprio Bispo aqui. Não vai ser legal continuar com o meu Bispo aqui. Eu vou trazer meu Bispo pra essa diagonal... Diagonal mais ativa, né. Tem ideias de jogar na coluna C. E pode vir querer desestruturar meus peões aqui. Eu tô me sentindo legal aqui. Só vai me faltar tempo pra pensar, como sempre. Eu prestei essa ideia de sacrifício aqui. Tá atacando o meu Cavalo. Ah, não. Não tem sacrifício aqui. Atacou o meu Cavalo. E eu tô pensando... Se eu volto... Não vai ficar muito bom no jogo aqui, né. Mas, por outro lado... Eu tô pensando aqui, ó. Dá esse Duplex. O Bispo dele não tá jogando. Eu só vou ajudar ele. Vou ficar com o Pião isolado. Então, seria melhor eu voltar aqui pra Zaga. Vou dar um posto aqui pro meu Cavalo. Não. Bispo dele eu ajudo ele também. Acho que eu vou voltar aqui. Depois eu preparo esse lance de Cavalo, né. Vamos voltar aqui, ó. Vou preparar esse lance de Cavalo. Que aí eu não preciso capturar de Pião, né. Sair do ataque. Vamos pra Colôna C. Colôna aberta. Torres gostam de Colônas abertas. Já tirou esse avanço do meu Cavalo. Vamos agora pra onde? Vamos jogar com a nossa Dama. Tem que ter cuidado pra não levar uns táticos aqui. Esse Bispo vai querer jogar. Em algum momento. Pensando aqui no lance profilático, né. Tô ficando mal no tempo. Como sempre. Meu Cavalo tá meio sem jogo, né. Ai, ai, ai. Pera aí. Vamos pra esse lance profilático aqui. Sabia? Eu sabia que ele ia fazer isso. Caramba. Será que é uma subida de torre aqui agora? Vai ficar com essa diagonal chata. Aqui a gente tem um Bispo bem ativo. Nossa, tem que jogar rápido, galera. Vamos... Vamos expandir um pouco aqui. Esse Bispo dele tá quase preso. Quase. Quase. Nossa Senhora. Quase preso. Ele joga aqui. Aqui já era, né. Aqui não tem como defender. Tomara que ele faça um lance. Ah, tirou. Ele tirou. Casas aqui agora. Agora. Tô pensando aqui se eu jogar aqui atacando o Cavalo. O Cavalo dele fica bem passivo também. Não. Do jogo pro Cavalo dele. Vai atacar esse Bispo. Agora que eu coloquei um muro aqui. Esses peões são perigosos. Tinha que investir mais neles. Vamos... Vamos aqui pra esse lance. Vamos tentar trocar esse Bispo aqui. Veio pras rupturas. E agora, e agora, e agora. Não. Eu acho que eu fiz errado. Não deveria ter aberto esse... Essa diagonal. E vai pras... Vai pras trocas aqui. Ele vai ficar dominando a coluna C. Não sei se foi o melhor lance. Vamos deixar um pré-move aqui. Veio pro Checkmate. Vamos combater. Peraí. Esse é o melhor. Calma, Calma. Vamos lá. É isso. Eliminar esse Bispo dele. Bispo Monstro. Ganhamos um peão aqui, né? Ganhamos um peão, estamos com 4 minutos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Não posso deixar ele dominando a coluna. Vamos aqui, assim, ó. Trocar as damas. Calma, Lan. Vamos criar um pé um passado. Pode ser aqui também. De qualquer forma, agora, se eu posso dobrar, triplicar aqui na coluna C. O cavalo dele tá bem limitado, por enquanto. O meu também, né? Mas... O que eu posso fazer aqui pra melhorar minhas peças? Ele pode buscar uma ruptura aqui, será? Vou pensar no nosso aqui. Acho que não é uma boa eu capturar de dama. Trocar as damas agora. Acho que pode ser uma boa eu capturar aqui. Ele vai ficar com um peão perigoso, né? E agora? E agora? O que ele calculou aqui? Dama ou de peão? Dama ou peão? Dama ou peão? Eu fico com um peão fraco? Não, vamos... Vamos de dama, vai. Vamos trocar. Vamos pra esse final. Se ele não capturar, tá caindo aqui em D5. Se ele comete o blunder aqui, já pensou ser um... Foca, Lan. Para de pensar em... Vamos deixar o pre-move aqui, ganhar um tempinho. 9 minutos contra 4. Agora que começa o perigo, né? De errar. Eu fico com o peão passado se ele trocar. Eu tenho que apoiar esse peão passado. Ele recupera, né? Recupera, né? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pensa, 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 pensa. Caiu mais um peão? Tá caindo algum tático? Tá algum golpe aqui? Não, vamos lá. Caiu mais um peão. Temos dois peões de vantagem. Ah, sempre tem. Caramba. Sempre tem uma coisinha. Opa, ele deixou o bispo? Ele entregou o bispo? Ai, meu Deus. Começando a tremer aqui, meu. Ele achou que eu fosse capturar de peão rápido aqui. Temos que tentar trocar as damas agora. Ai, meu Deus. Caramba, eu tô tremendo aqui, velho. Pera, 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 pera. Tentar trocar as torres. Tentar jogar rápido agora. Não, aqui na mesma coluna não. Vai que tem algum tático, né? Caramba. Pera, Lã. Pera, Lã. Vamos voltar com cautela aqui agora. Jogar com cautela agora. Cavalo, cavalo, cavalo. Tentar trocar aqui os cavalos. Bom, cravar o cavalo dele agora. Vamos cravar o cavalo dele. Não, poderia... Nossa, um lance mais ativo aqui, Alain. F3. Ah! F3 era naquela hora, caramba. Tô aqui. C8, cheque. C8, cheque. Eu deixei, né? Não era pra ter deixado também esse cheque, hein? Pressão aqui agora. Não era pra ter deixado essa torre em C8. Caramba! Tem isso aqui agora. Vou ir pra este é um tático. Começando o cavalo. Vamos aqui pra cavalo D8. Vai tentar apostar nos pinhóis passados. Tá caindo aqui, será? Calma, Alain. Calma, Alain. Vai tentar algum tático, Jorge? Joga, Alain. Caramba! Caramba! O que que eu não tô enxergando aqui agora? 1 minuto e 24. Vamos tentar jogar rápido agora. 7 minutos e meio. Foca, caramba. Foca, caramba! Ah! Não, joguei errado. Soltei aqui sem querer. Nossa senhora! Soltei? Soltei a peça sem querer, meu Deus. Ai, caramba! Ai, caramba! Vamos pra essa aqui, ó. Tenta jogar o cavalo. Vem tentar jogar rápido agora. Tem umas descobertas chegando aqui. E aí? Um minuto, galera. Eita, nós. Tem que tomar cuidado aqui com todo tipo de ataque. A dama tá protegendo bem. Tô atacando a torre, tô atacando a dama. Troquei as torres, pelo menos. Eita, nós. Cuidado, Alan. Cuidado, Alan. O Jorge entrou numa mini fortaleza ali. Não posso tirar muita dama de perto aqui também. Vamos... Vê essa agora. Quarenta e cinco segundos. O que que eu posso fazer aqui? Nossa. Vamos ameaçar o cavalo. Tense. Tense. Tem aqui, né? Perdi. Perdi espião. Ai, caramba! Ah. 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 Que tenso, galera. Tô ameaçando alguns mates aqui. Meu problema foi o tempo de novo. Não tinha um cavalo aqui não. Ele tem cheque aqui. Cheque de cavalo, só que o cavalo dele tá protegendo aqui né, não pode sair tanto. Final tenso galera, 24 segundos. Vacilei que perdi, perdi que é um passado, perdi muito tempo meu Deus. A dama dele tá distante, essa pode ser uma boa. Não, 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 não. Nossa, galera Nossa, vacilei aqui Vacilei geral Vacilei legal aqui agora Nossa, galera Uma posição empatada Caramba Não Entreguei minha dama ali no final Nossa senhora Fazer análise aqui Meu Deus do céu Com a vantagem Ganhei dois peões de vantagem Então com o final ganho Não é possível Não é possível Nossa, galera Que frustração agora Essa partida também A mesma coisa ali Que aconteceu contra o Josiano Hoje foi no tempo, galera Nossa, entreguei minha dama no final Meu Deus Que burrice Vamos ver aqui a análise O que dava pra ter sido feito Eu capturei de dama Eu capturei de dama Por quê, meu? Não tem sentido nenhum De capturar de dama ali Achei que ele ia dar cheque Sei lá Nossa O que eu fiz? Olha isso aqui Olha isso aqui Não, aqui não precisa nem continuar Vamos ver onde que ele perdeu Ah, nesse lance aqui Nossa, que burro Caramba Nossa, galera Perder faz parte Mas Perder dessa maneira Com o jogo ganho Meu Deus do céu Nasci lei demais Nossa, eu entreguei minha dama Meu Deus O tempo Aqui o tempo não me ajuda Também Ai, fiz a jogada certinha Nossa Fiz a jogada certinha Aqui do computador Meu Deus do céu Olha Aqui eu deveria ter jogado Torre já Direto Aqui eu deveria ter avançado O peão Comecei a perder peão aqui Comecei a perder vantagem Meu Deus do céu Por que eu não ameaçei Esse cavalo dele? Aqui ele ia defender Comecei a salvar o cavalo O cavalo ia sair Olha isso Olha isso Poderia ter que capturar aqui O que que tinha aqui? Não era bom? Eu ia capturar aqui Vamos fazer o lance mais humano aqui Nossa, tava perdendo o cavalo Não, não, não Continuava aqui Cavalo até a cavadama Vamos ver esse final aqui Que o computador manda Aqui eu tava com uma peça de vantagem Galera Dois peões passados Nossa Que feio Que feio Mas faz parte Mais uma Mais uma derrota Aquelas Toda derrota é ruim Mas Quando você tá totalmente ganho E faz uma capivarada Nossa Sem palavras Palavra certa É frustração Mas faz parte O campeonato é assim mesmo A vida é assim Então vamos Vou tentar levar aqui Mais um aprendizado Já melhorei Em relação ao último jogo O último jogo eu tentei jogar rápido Só fiz besteira Aqui eu pensei E joguei bem Construí as jogadas Cheguei num final vitorioso Entreguei Estou parcialmente satisfeito Passando agora um pouco do estresse O que mais que a gente pode tirar de lição Aqui dessa partida E tentar melhorar para as próximas Tentar Pensar Tomar as decisões mais rápidas Pensar mais rápido Exercício Eu acho que de tática De estratégia Ajuda isso aí Você tomar decisões certas Mais rápido Então Caramba galera Estou muito frustrado Com essa Com essa derrota de hoje Mas é isso aí Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa o seu like Deixa o seu comentário Comenta aí se você já deixou Uma partida ganha Assim no final Caramba Contra um adversário de 2136 O Jorge Era a minha chance aqui De conseguir um pontinho No campeonato Mas vamos lá Comenta aí se você já entregou Uma partida E é isso aí Até o próximo vídeo aí galera Esse foi o vídeo de hoje Canal Chesh Adresa Redres Valeu